Música Eu só acredito que a eleição será decidida logo no primeiro turno. Decidida no primeiro turno. Só se houver roubadeira nos nossos votos. Só a fraude pode... Só a fraude é que pode. A gente não ganha no primeiro turno. Rapaz, até o momento, pelo que eu vejo, por onde eu ando e por onde eu estou com o povão, nós temos, em cada dez, nós temos nove. Como é que você analisa o retorno de Divaldo Surajé ao governo? Eu acho que é uma das coisas mais importantes que todos nós alaguanos vamos ter, porque foi um governo que correspondeu à necessidade do povo. E uma expressão de respeito, dedicação e, acima de tudo, de amor a Maceió e a Maceió. Um abraço para03. Um reta vivo... Obrigado.